Oi, eu sou a Pathy, gerente de marketing da Pioneer, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você um aparelho de 6.2 polegadas, fácil de manusear e com excelente qualidade de som. Já sabe qual aparelho que eu tô falando? É ele, o MVHA 208VBT, uma novidade que a Pioneer traz diretamente para você. E na caixa do aparelho temos cabo de limitação com conector ISO, cabo extensor USB, conector para comando do volante, microfone com fio, parafusos, lista de postos de assistência técnica, manual do proprietário em português e o MVHA 208VBT. E para explicar melhor as funcionalidades do MVHA 208VBT, hoje eu vou mostrar para você de uma forma diferente, instalado em um veículo. Vamos conferir? O MVHA 208VBT é um multimídia receiver em um novo formato, repleto de funcionalidades e muito fácil de usar. Com a tela touchscreen anti-ofuscamento de 6.2 polegadas, WBGA e um visual moderno e atraente para renovar o painel do seu carro. Conta com papel de parede personalizável, ajuste de imagem, 5 opções de cores de destaque e opções de 112 cores de iluminação dos botões. E para você escutar seus sonhos favoritos, o MVHA 208VBT conta com banda FM estendida, faz busca e sintonia automática de estações, memorização de 6 estações AM e 18 FM. A configuração de áudio de alta qualidade possui potência de saída RMS de 23 watts por 4 com reforçador de grave. O aparelho tem equalizador gráfico de 13 bandas, 6 equalizações pré-definidas e uma personalizável. Tem entrada USB e auxiliar frontal estéreo para áudio e vídeo, entrada para microfone, câmera de ré e 3 saídas pré-amplificadas RCA de áudio e uma RCA de vídeo. Além dos comandos no volante, para você dirigir com mais segurança. Sem contar a conectividade com Bluetooth, que permite receber ligações sem tirar as mãos do volante. Aqui você também pode sincronizar a agenda telefônica e memorizar seis números para a discagem rápida. Pelo Bluetooth, também dá para fazer streaming de músicas e acessar a sua playlist do Spotify. É um aparelho que entra em linha para atender a demanda do mercado consumidor para o 2G em MECALESS. E para mais informações, continue seguindo as nossas redes sociais. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!